e como é que é eu fiquei curioso e seguro o botão de atirar com a alpe aperta no slot de arma vazia e puxa analógico para trás ainda segurando o botão de tirar o que é o botão de tirar e aperta no slot de arma vazio e puxa analógico para trás e caralho é a putaria é quebrou o jogo